O time profissional do Olímpia está na segunda divisão do futebol de São Paulo, só volta aos campos em maio, mas ainda assim a cidade está mobilizada. Só que é para resolver um crime. Todos querem saber o que aconteceu com o mascote do clube, o Galo Azul. O mistério se espalha pela cidade. Você tem notícia do Galo Azul, do Olímpia? Não. O senhor tem alguma pista para me dar? Não, o senhor. Que roubaram? Está na Argentina. Pode procurar que está na Argentina. Vem com a pai, né? Que vem na panela, né? Para mim já comeram ele. Galo Azul. Ele ganhou fama como o mascote do Olímpia. Estava em todos os jogos, entrava em campo antes das partidas e dava muita sorte para o time. Mas as alegrias dessa história param por aí. O dono do Galo Azul, o seu Jair, morreu em julho desse ano. Desde então, o bichinho andava triste pelos cantos até ser roubado. O sumiço já tem mais de 40 dias. Como o Galo Azul já se tornou um símbolo do time do Olímpia, nós consideramos esse caso muito grave. E decidimos iniciar uma busca para tentar resgatar parte da identidade da equipe. E nada melhor do que começar a investigação, analisando o local do crime. Esse é o quintal da casa da dona Maria de Lourdes, irmã do seu Jair, onde o Galo Azul passou a viver depois da morte do dono. Os ladrões de galinha, nesse caso de galo, agiram na calada da noite. Sem o bicho de estimação, dona Maria de Lourdes ficou deprimida. Ela teve a ideia de acionar uma rádio para tentar encontrar o mascote. E, de repente, o mascote do Olímpia Futebol Clube, o Galo, desapareceu na madrugada de hoje. Ela ligou para o meu programa, desesperada, porque o Galo havia desaparecido durante a madrugada. E é um galo de estimação, além de ser mascote do Olímpia Futebol Clube, é também um galo de estimação, pois pertencia ao irmão dela falecido, que era grande torcedor do Olímpia Futebol Clube. Então, ela nos procurou para fazer um apelo na tentativa de recuperar o galo. Esse comerciante ouviu o apelo e decidiu dar um prêmio para quem trouxer o Galo Azul são e salvo. Se alguém estivesse com o galo, que eu daria dois galos para essa pessoa. Que o intuito dessa pessoa devia ser fazer uma galada, né? Então, nada melhor que fazer com dois galos. É, mas mesmo com essa oferta tentadora, até agora nada. No estádio Tereza Breda, nenhum sinal do Galo Azul. O centro do campo, onde ele gostava de ficar antes do início dos jogos, continua vazio. E o presidente do time teme o pior. Ah, não suspeita eu tenho, né? Mas deve ter derretido uma panelinha aí, com certeza, né? A suspeita do presidente tem fundamento. É que em Olímpia, o caldo de galo é usado para um fim, digamos, diferente. Muita gente fala que é que nem um viagrinha, né? O caldo do galo. Mas os torcedores do Olímpia não precisam se desesperar. Como ninguém é eterno, nem mesmo o Galo Azul, a nova diretoria do clube já trabalha nos bastidores para encontrar um substituto. Nada é insubstituível, né? Não vai ser o galo também que vai ser difícil substituir. Nós estamos já ajeitando um novo galo aí. Mas, está de pé a proposta. Está de pé e, diante das circunstâncias, se for comprovado que é o galo, ao invés de dois, vamos passar para três, né? Três galos. Três galos. Quem sabe esse galo apareça. Um galo pode viver entre 15 e 20 anos. Se você tiver informações sobre o mascote, o Galo Azul do Olímpia envia para o nosso aplicativo, tem você. Se você tiver algum vídeo do galo, pode mandar para a gente também. Ajude-nos a encontrar o mascote do Olímpia.